Música Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas, mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que, pétala por pétala, tranquilas, lívidas, se entregam ao vento. Mas nós não sabemos adivinhar, nós não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando esse éden e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos, cuidamos pouco de nós e dos outros. Nós entristecemos por pequenas coisas e perdemos minutos e horas preciosas. Perdemos dias, às vezes anos. Nos calamos quando deveríamos falar. Falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto pede nossa alma porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. E passa a noite. E chega o dia. O sol nasce. E adormece. E continuamos os mesmos. Fechados em nós. Reclamamos do que não temos. Ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos. Dos outros. Da vida. De nós mesmos. Nos consumimos. Costumamos comparar nossas vidas com as daqueles que possuem mais que nós. E se experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos, isso faria uma grande diferença. E o tempo passa. Passamos pela vida. Não vivemos. Sobrevivemos. Porque não sabemos fazer outra coisa. Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos. E agora? Agora. Hoje. Ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. De dar o abraço amigo. De dizer uma palavra carinhosa. De agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais. Ou jovem demais para amar. Dizer uma palavra gentil. Ou fazer um gesto carinhoso. Não olhe para trás. O que passou. Passou. O que perdemos. Perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para dentro. E agradecer pela vida. Que mesmo a efêmera ainda está em nós. Tudo bem. Tudo bem. É tudo bem. Tudo bem. Vamos. Vamos.